Próximo no Drag Race da RuPaul Minha princesa! 7 das suas irmãs começaram sua jornada na semana Espera aí, eu vi que eu tive que mudar aqui, porque a luz ficou... uou! Esse melhor PlaneChain, você é o vencedor, baby! A pessoa se melhorou, viu? Tá um pouco escuro, né? Mas... É péssimo, mas tá melhor do que tava É péssimo Vagabunda Parece correto, parece correto Fica notas, senhoras e senhores Eu não gostaria de saber onde eu coloquei, mas sim Ah, eu queria saber as posições As colocações, no caso? Sim, que elas ficaram Caramba, eu posso ter uma pausa para respirar já? Eu queria saber A pessoa queria que elas discutem Isso mesmo, as colocações Para saber quem voltou em quem Sim, é Seria legal Olha, cabronga, azul, danudo Nutella, olha Que massa As roupas de entrada delas Se eu fosse entrar no Drag Race Brasil Se o que fosse dividido, eu ia querer entrar primeiro Eu também A sensação de voltar é tão... Chique, é Ó E ainda voltam belíssimas Ah, mas tem uma por uma Morto Eita Ariel Eita Eita Ai, que linda Ai, que linda Amorfin Linda, cute Vem E a Morto E a Morto São belíssimas, né? Meu Deus É Versace, né? Aquela estampa Vessace Sim Aquela estampa preta com dourado ali, da Hill Ah, é Versace Sim Aquele Versace show Ah, não Será que vai ter alguma GH? Bem, é bom ver vocês Já tem, né? A Play Jane aí Oh, meu Deus Incitando violência desde o começo Nós somos um grupo buraco Nós somos um grupo buraco Sim, sim, nós somos Mas nós somos As garotas estão sendo católicas Eles pensam que são melhores do que nós Mas... Eles entraram primeiro, eles podem ir primeiro Eu tenho uma reunião mandatória Eu sou uma garota Eu sou uma garota Eu acho que a drag da Amanda Parece hideous Eita, filha do cabrudo Eu estou muito desculpando para a audiência do Drag Race Por ter visto Tanto um goblão Eu estou na página e eu sou de Miami Ele é o cão Ele é o cão mesmo, viu? Ela pensou que ela ia ser a única garota de Miami Eu sei a Morphine E ela é linda Linda Mas... A drag é muito básica Não é nada, né? Eu sou de Miami Eu sou de Miami Sim... Não, eu sou de Boston Eu ia falar Eu ia falar Eu sei... Eu conheço você de... Nossa, a Miguel é aça Me prometeu que... Morphine é minha irmã Essa é minha irmã São irmãs Passadas Mais Mais E eu sou de Miami Eu sou de Miami E eu sou de Miami E eu sou de Miami Eu sou de Miami Ela falou bem de alguma, né? E eu não sei de Deus Eu sou de Miami I'm a little surprised You won Oh! Shady I'm not being shady I knew you would be surprised Which is why I wanted to let you in particular know that I won Eu amo a minha irmã Plaine, mas nós somos competentes. Não deita Plaine, não deita. Ela vai se jogar para o seu corpo, viu, mano? Sem hesitar. Olha! Menino! Tem duas que cantam, duas amigas, duas feias. A outra está rebolando. A miragem. Mas essa mandatory meeting e a... A Ariel. A Ariel. Vão sair logo, logo elas, viu? E aquela outra lá do outro grupo também, a Megami. A que protestou com os cartazes. Aquilo, hein? Pelo amor de Deus. É o talento dela segurar a cartagem, né? Olha, caixas. Duas caixas. A mãe. De quem? Da... Cantora. A de Cade Osso. É uma pergunta de propósito, né? É claro, eu queria saber como teve a referir a ela. Ah, é uma vacada! O que é isso? O que é isso? Que massa! Que tudo, vó! É quando elas quiserem só beber, é? Só tem elas, né? Chique, né, menino? Ai, adorei isso! Da mesma jogadora de chocolate, veio o It's a Potion. Ave Maria, já estou vendo a palhaçada. Que isso vai dar. Tomara que elas não caiam no botão logo, né? Para não... Para não usar o celular no final. Ah, é. Jesus! É como uma família mormon. Sephirah e Blaine. Eu vejo que vocês dois recebem sua imunidade. Agora, você pode usar. Escreve-se da eliminação. Que é um líquido mesmo, cabrão. Será que não dá para beber? Acho que não. Se for um drink... Olha, Eric! É o quê? Para salvar outra Queen, que elas quiserem. Eu ia dar mal, ok? Eu ia dar mal também. Tu acha? Poderia ser você, amigo. Ô, Eric! Então, se eu tivesse garantido, tipo assim, ganhei o último win, aí a minha amiga vai dublar? Eu falo que não, amiga, tome. É, mas também depende. É, né? Porque era a final, né? Se fosse exatamente o último episódio, eu já estivesse lá... Então, aí... Aí... Mas aí talvez eu pensaria. Porque se tivesse a possibilidade de você me vencer, você ia ter o mesmo. Eu acho que ninguém vai dar, não. Ninguém vai dar as duas não dar, não, viu? Também acho que não. Será que a Blaine Jane daria para a Morphine? Acho que não. Também acho que não. Ela é o cão, Eric. É demais. As categorias. Mãe. Mãe. Categoria. Mãe. 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 É dois em um, é? Eu acho que eles podem criar, tipo, mother or father. É um ball, não? Ball. Ah, olá! É um ball, é. Eles vão ter que pegar a roupa de homem pra criar um look de mulher. Gostei. Gostei também. Tem várias peçadinhas ali. Eu tô adorando esses lookzinhos. Venha. Não, amigo, não existe, não. Ela é uma irmã perdida da outra ou a outra se apossou no corpo dessa, do Down Under, porque não tem condições. É o out e é a drag, a mesma cara. A Hollywood, né? Ah, brunco, não existe nenhuma coisa dessa. Para, é esse mesmo. Menino, vai ser look atrás de look, atrás de look, hein? Eu adoro, eu adoro, amigo. Deixa eu ver aqui quantos looks vão ser. Mas é um balde três looks? É. Isso é um quanto a dois quinhentos. Quatorze. Quatorze vezes três dá quarenta e dois looks. Quarenta e dois. Ah, brunco, hein? Adoro. Acho que nunca teve um balde com tantos looks. Nossa, eu adoro o balde, velho. Eu adoro. Eu também. Espero que eles sejam justos, né? Balde e qualquer outro desafio de costura. Sim, eu amo. Adoro quando elas têm que costurar. Costura e performance são meus favoritos. Sim. Mas é muito desafio que eu gosto, o Ruzico. Adoro o Ruzico. Sim, o makeover é tudo. Ah, é tudo, tudo. Mas é porque o makeover também tem o negócio da roupa, né? É. Bora, Q, 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 Q. Ela arrasa, né? Então pode ser que ela... Ela que fez o look dela. A roupa fez questão do Terno Paral. E a Plaine e a Jenny já contou o tianzão, ó. Lenda, né? Olha! Pegando uma diquinha. O cara é perto delas também, das que sabem costurar. Olha essa, viu? Calma, né, mulher? Essa daí é o campo também, viu, Fanny? A mulher não fez nada. Ela só tá tipo... E eu quero ver desafio de campo. Porque eu quero ver a disputa entre ela e a outra. Um Ruzico, né? Um Ruzico cantado seria tudo. Disputando o papel delas duas. Fazendo a audição. Eita! Sabe, eles peguem essa narrativa, hein? Seria tudo se pegassem. Seria nada. Seria tudo se pegassem, né? Sim, estamos legal. Oh, estamos legal. Isso parecem... Isso parecem caldo para... Eu amarei essa garota. Estás surpreso de ver ela? Na verdade, sim. Ok. Ah! Ela não é uma garota que, na verdade, performa. Ela é mais uma garota que se concentra no seu look. Então eu não considero a sua drag como uma drag race super star. Então eu não esperava que ela estar aqui tão longa. É doido de pedra, essa garota, né? Se lembra da... É louco de pedra. Pedra. Eu definitivamente peguei ela. Então, em torno de um outfit... Onde você trouxe a sua sensação de estilo? Minha mamãe me ensinou muitas coisas, tipo, artísticas. Nós fizemos muitas artísticas e pincelas e coisas assim, juntos. Não é sorte de ter tido ela? Sim. Isso é ótimo. Nós não falamos mais. Na última vez que eu falei com ela, ela disse que... Você sabe, ela basicamente pensou que eu ia receber... AIDS, porque eu fiz drag. Que vagabunda. Então, tipo, eu não sei como eu deveria ter uma relação com alguém que nem me veja como... Azul. Ou... Para ela acertar a sua artística, ela teria que deconstructar o seu sistema de confiança. E por isso, ela está afastando que as pessoas se ligam em uma coisa, mas eu não tenho que mudar. Mesmo se isso significa que eu tenho que dizer adeus às pessoas que elas amam. Não é isso ridículo? Sim, é difícil. Eu quero dizer, eu me esqueço dela. Você sabe, eu vou continuar fazendo o que eu faço melhor, que é ser queer e unapologético, e... E fazer drag, e ganhando essa palestra. E quando ela fala, ela mostra elas, tipo... É, tipo, parece que estão ouvindo, né? Ok, Nymphaia, Plain Jane e Morphine. Vem lá. Morphine, em Miami, Florida. Sim. Então, você sabe, Maya. Eu sei, eu sei. Jane, Jane. Eu assisti a performar algumas vezes, eu dei ela um dólar. Então, o que você está fazendo? Mas essa é a sua parte de cima. A rivalidade, amo. Eu vou perguntar a pergunta que todos estão perguntando. Eu vou perguntar? Sim. Você será assless? Você tem uma penna? Talvez eu vou deconstrutá-las e fazê-las as pessoas. Eu acho que ela faz bem. Parece que vai levar muito tempo. Minhas mãos está mudando muito rápido. Não afastem da manana. O pequeno eles sabem que... Eu sei, é tudo sé. É tudo sé. Ela é... Oi? Espera, essa faixão, traga-lhe! Eles estão começando a estar... amados... com os mais fortes garros. Eu... E uma fofa, né? Eles têm a fofa. A outra, ela é doida. Você é mais bonita sem essa roupa. O Erick, a robô falou que ela é mais bonita sem maquiagem. Isso foi o meu inter-saboteiro. Oh, ok. Ok, então, raise your hand if you know how to sew. Ok, vocês todos raise your hand. Agora, deixa eu te dizer which ones I believe. I believe you can sew. Isso é o meu original. Oh, é o Bulldog, acredito em você. E eu acho que eu vou ter overalls que vão toda a parte do topo da bota sobre a minha espada. Ah, eu achei interessante. Então, tipo, uma bota overall, certo? Isso é muito Jean-Paul Gaultier. Sim, exatamente. E o que é você, Hershey? O que você está fazendo? Ah, essas boas me inspiraram a fazer uma pequena... Ela fez o... Coisa do cabelo. Eu estava pensando, tipo, na escola, garota. Ah! Ela lembra tudo, lembra. Hershey! Põe essa, tipo... Coisa de boas. Eu acho que você tem que, tipo... Infuse um pouco mais. Ela faz uma zaya de meia. Então, eu estou em algum tipo de tailspin. Eita que essa roupa está com a língua da desgraça. Ah! Então vai ter mais uma imunidade? Não sei. Ela já falou da avaliação. Ah! Então vai ter mais uma imunidade? Bora! Vamos se foder! As três menos votadas, no caso. Oh! Então, nós vamos para as críticas? Não, não. Isso muda o jogo que eu estou guardando. Menino passado. E, por favor, esse dossier contém os resultados de Raider Queen das primeiras duas semanas. Ai, amiga, você não queria? Eu vou deixar ela aqui, por causa que você esteja curioso. Oi! Eita, mas será que vai ter a de cada uma? Tomara. Em primeiro lugar é a Sephira. A minha terceira é a Miss Dawn. A quarta é a Mirage. A Mirage em quarto? A quinta, de sete. Eita, menino! Ela já estão se comendo, hein? É, eu também acha. Eita Menina com a Danife, entendeu? A Danife o que? Ver o lugar dela Ah, ela pensou que ia ter de cada um Em primeiro lugar, Plain Jane Em segundo lugar, Geneva Em terceiro, Nymphaia Wynne Em terceiro, sua legenda hostess, Miss Plasma A Maya Ai Eu também tô bastrado aquela coisa tão baixa Eu deveria ter sido mais alto e E Eu fui a pessoa que estava com ela Em segundo lugar, ela Eu não sabia que ela estava em segundo lugar É Colocar o último no ranking É meio que... Segurou uma cartolina e queria ir em primeiro, amor Você está doida Você está doida, garota Agora que eu gosto de todos vocês Vai ser difícil Eu não sei Podemos só colocar Plain e Saphira Em cima de nós Ai Ela quer minha imunidade ou o que? O que você tem que lembrar É que Karma é uma bicha As mãos estão saindo E eu acho que as garotas estão saindo E eu acho que as garotas estão saindo E eu acho que as garotas estão saindo Mas eu também estou pronto Para alguém ir para casa Desculpa Oh, coitado É você que está falando isso E aquela ali, hein? Um VTzinho, né? Pra ver se aparece Pegar uma água Você quer amigo? Quero amigo Quero amigo Faz pra mim Isso não está na minha alí Agora eu estou frustrada com o top Porque eu nunca fiz um top Eu não sei o que Agora eu não tenho segurança Obrigado amigo Eu não sei Eu não sei Eu não tenho olhado Eu sinto que... Eu quero dizer Eu quero dizer Isso até agora é só um rock-up Não sei o que É muito bonito Olha que bacana Ela é muito bonita Olha que bacana Olha que bacana Olha que bacana E aí, não soube o que falar. Of course. Esse é o tamanho do cu! Nós? Porque, você sabe, é o rei da quinta, você precisa fazer fã. Há Nymphao, ela é uma bagapulta. Oi, garotas. Rápido, distraindo todo mundo, ao invés de trabalhar com as suas próprias coisas. Pois é, garotas. Ela está campainando. Você ajuda, garotas? Vota gelo. Garotas. Agora eu posso falar, está podre. Ainda bem que ela acaba a performance. Não pode ir errado, certo? Oh, nós estamos lip-synchando isso, b****. Isso foi horrível, horrível errado quando eu tremei o meu corpo. Bom que ela já sabe. Mas como é um bom, talvez os outros looks salvem ela. Mas o de costura sempre pega mais. É essencial, é. Na verdade, essa temporada vai ser babado. Porque está cheio de personalidade forte. É uma pior do que a outra. Uhum. A Nymphao, ela é passiva agressiva. E a Morphine, a Plane Jane, a que usa aparelho. A Maya. A Maya. Essa daí. A Plasma. Quase Tobiaba. E a cantora não leva desaforo para casa. Aham. O cabelão dela. Que louco. Passado. Juada é essa? Tá vendo que você é zoada, amigo? Que zoada. É, deixava a jadeira aberta. Oh, ela fez outro look aqui de última hora. Quem? Oi, bebê. Eu estava fazendo a saia de meia. O fato de que você usou mais fábrica que o material não convencional que estava sendo oferecido. Bem, eu quero dizer, eles também ofereceram fábrica. Porque se eles não quisermos usá-los, eles não teriam colocado lá. Ok. Eu não acho que isso. Eu acho que é apenas... Nossa, tá podre. Mano, fez um suquinho, hein? A Plane é o demônio, hein? Ela vai afrontar horrores ainda na temporada. Espero que ela dure, viu? Ela vai. Ele tem uma imunidadezinha já. Que tudo. Morto. Morto. Professora, você pode refletir? Dame mais leite. Dame mais leite. Dame mais leite. Quê? Uau. Dame mais leite? Dame mais leite. Dame mais leite. Dame mais leite. Meu Deus, olha quem ensina. Ela que pediu se não tá vendo como ela tá no show, não? Não. Né. Mas ela também tem outra imunidadezinha. Eu não vou elaborar mais. Não vou falar mais. Dame mais leite. Estupida punta. Estupida punta. Estupida punta. Estupida punta. Estupida punta. Morphine. Pinche punta. É. Geniva! Meu Deus. Meu Deus. Você vai ser uma pígica de mensagem. Diga... Diga... Estupida marrana. Estupida marrana. Estupida marrana. Você fez! Eu me considero totalmente como um homem vulgo. Morphine. Oh, pera. E, espero que isso seja o meu esforço nessa competição, sabe? Sendo internamente. Que fofa! Vai ser musical de reality. Lembra. Não vai nada. Será que ela vai ser a Winner? É verdade. É verdade. Minhas primeiras palavras eram essas. Lembra? Nós estamos votando Plain. Sista! Eu estava brincando! Prédio? 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 Eu estou amando. 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 Mas, meu pussy. Eu estou amando. Eu estou amando. Bem que o menino falou que você é sempre os doces. É sempre os bombons. É sempre. As balas. Suas referências, amigo. Tudo que você vê é um bombom. Hoje. É, sim. E a internet, menino, barbarizando, hein? Queria nem falar, né? Cala a boca! De hoje que eu quero comentar, amigo. Guardo para você. Eita, é mesmo. Vou ter ficado quente aqui. Ódio. Uma mangança. Ah, que massa! Não conheço a Miss Muffet. Gostei não, viu? Também não. Eita, rapidez. Ai, amei. Amei, 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 amei. Olha que maquiagem, velho. Olha o pé. O sapato! Porra, ela arrasa. Fabião C. Ah, é. Gostei. Também gostei. Que legal, ela arrasou. Adorei muito, ela arrasou. Nossa, mas a John é tudo. Viara a John, né? É. Gostei. Gostei. Que legal. A gente já sabe onde dá, viu? Olha a cintura. Olha a cintura. Megami, como Little Bo Peep. Parece que ela já foi fechada. Tem uma personagem que é assim, não tem? É, eu acho que é isso mesmo. Elas são inspiradas nesse personagem. Mas não sei se eu gostei muito do como. Eu não gostei, não. Você não sabe, não. Eu tenho certeza. Olha ela. Meu Deus, ela tem que descobrir, né, na maquiagem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morfine, como um homem e uma mãe. Linda. Nossa, tá tão sexy. Amigo! Bem, que maquiagem linda. Ai, como é linda. Meu Deus, é muito linda. Meu Deus, é muito linda. O cabelão, pô. Nossa, ela é muito gostosa, né? O cabelão, pô. Ravelão, pô. Pra passar a vibe. Eita! Engolida! Aqui, ó. Quase que não parece. Eu gostei. o que é isso achei interessante eu não gostei que tava engolida quando ela desceu assim eu tô bonita ó arrasou amigo a cabeça de lua puta que pariu não não tem ninguém não para ela que fofinha né que tudo gostei nossa ela arrasou muito eu não entendi muita categoria eita porra menino que massa que massa e ela é o tronco ah não ela é ela é o talo amigamente não gostei não desse vestido amigo ah estranho essa parte de tá é um ovo cabrão ah arrasou 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 o que é isso o que é isso não é um vestido não é um vestido é um macaquinho eita está horrível Eu sei não Arrasou Linda Linda Linda, amigo, linda Olha a maquiagem E ela serviu algo diferente, né Do que ela serve Ela gasta nessas maquiagens Ela é muito babaceira E educar a bronco boa, véi Down, tô contigo Mãe natureza Que merda Isso aí é o fogo, é? Ah, chorona Jorona Hum, não gostei muito não Mas não tá de todo mundo real O que é isso aí? O que é isso aí? Chocado, amigo Arrasou Passado Menino Mas tá boa Ela usou o próprio cabelo, né Não Mas poderia ter usado Eu acho que é, amigo O cabelo dela É, a camerazinha Eu acho que é Amigo, ela é desse tamanho Ah, não gostei não Parece uma cueca, essa calcinha Parece uma roupa de herói, amigo Sei lá, super Lanterna verde Lanterna verde Oi, que linda 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 Olha o tamanho do carro, do microfone Que massa Não Don, Kill e Kim E a Nifia Dá um tiro Linda Ah, que linda Linda Que tudo Linda, linda Olha a Eva, menino Eu sou a famosa mãe Não sei Passado Parece o look da Shea Parece mesmo Olha a amiga As transsonas Que linda Que ligeireza Eita, cabrunca A moleque teve oito filhos Oh, eu sinto uma outra vir Ah Oh 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 Meu Deus É engraçado, né É, achei Camp Morto, cabrinho A da entrada, velho Amei Arrasou Mews Empire Será que a mesma caixa Era isso que eu ia falar É, não deu pra comparar bem Oi Arrasou Interessante Gostei Tá bonito Também gostei E era na estética dela Né, fiel Sim Arrasou Olha Olha A Sasha A Sasha Geneva Carr Creme Deus Pai Todo Poderoso E as pernas laranja O que é isso? É É a minha essência latina Deixando os judges Saber que eu estou muito confiante Em o que eu estou usando Que é isso, velho John Oh, adorei Lindo Parece também um look da Shea Que ela fez de construção Parece mesmo Shea e linda Que merda é essa, velho Tá melhor do que a saia de meia, né Vamos ser sinceros Mas pelo amor de Deus Ela tá usando uma calça moletom Pelo Ela costurou isso Ou ela pegou lá e vestiu Não é possível Eu acho que ela pegou e vestiu Você ouviu de Rambo? Bem, isso é glambo Mas isso não ficou ruim, não, viu Ah, Miguel, uns panos amarrados Mas é... É Ficou fashion É Ela tá vendendo É, eu ia falar isso Ela tá sabendo vender Ela arrasa, né Tá parecendo uma coisa assim Tipo, guerra Sabe Foi o que sobrou da roupa, amigo Porque ela sobrou tanto tiro Meu look É o Barry Rosy the Riveter Muita informação Eu não achei todo mal, não É Mas eu acho que tem muita coisa Só que acabou Ela podia ter editado um pouquinho, né Não Corregou, você viu? Ai, essa é péssima Awww Tá mó fofa Linda Adorei esse chapéuzinho Ai, cabronca, sai como é Gostei Gostei Arrasou Olha Olha, esse corpo não é Passado E eu julgando Arrasou Ah, é um açaí e um crópede Mina, ela serviu Passado Serviu, dá pra várias mulheres educando usar no São João Amigo Puta que pariu Vem Olha isso aqui que ela fez Que coisa linda A estrutura E ela fez um headpiece também, amigo Amigo Olha como ela Não Pelo amor de Deus A competição nessa temporada Tá grande Vá lavada, amigo Nymphia ganhou Oh, meu Deus Nymphia não pode vir ao final As gravatas duras Como é que ela deixou essas gravatas duras Como é que ela fez Se ela tava colhendo A vida dos nossos Tem que ver a expressão da Michelle Vi Uau Vem Ela arrasou Demais Vem Ela arrasou Demais Gostei É, eu também Arrasou Gostei Eu tô passado com a Nymphia E com a Kiel Eu estou em choque, amigo E não tão pequeno Que eu pareço Era pra ela estar no All Star Tô em choque Com a Jury Gostei Como é que Ah, é adorado Não é possível Não Porra é Vem Podre 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 Pelo visto Ela deu pressão Tem uma imunidade Esperando 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 Vai usar Hoje Essa imunidade Eu tô em choque Com a Nymphia Eu não consigo parar De pensar Stop relying On that Argyle Sock É, menino Não ficou ruim Não É Tem Muitos outros Pioros Como Didicia Mas tá bem Basico Né Convenhão Ela não fez Muita coisa Não Ela não fez Muita coisa É Não Não Gostei Eu acho Acho que a silhueta Não tá legal E o jeito que ela colocou Essas tiras Também não tá bonito Tá muito retão Né Muito Meu Deus Eu quero ver A Nymphia Oi, a Nymphia Meu Deus Como que ela deixou Essas gravatas Como que ela modelou Essas gravatas Que tal Deve ter Deve ter algum arã Deve ter algum arã Meu amigo Pra estruturar Sei lá Ah, é mesmo Oi Oi Mas, Jesus Minha Nossa Senhora Se ela não for pro top 1 Amém Eu vou morrer Menino E esta vez Há 13 outros Verdade É uma desgraça Eita desgraça Oxe mulher Oxe mulher Ah Ele perdeu Ó, como ela joga ele Tá vendo? Ah Ela jogou ali, viu? Não, ela jogou ali, viu? Plane Jane Isso Eita, quase ruim mesmo, bichinhas Ah não, esse look Não foi tão ruim Faz os outros Pershi That last look Was Nossa Eita, você arrangou ela, amigo Eita, você arrangou ela, amigo Eita Em 13th position A mandatory meeting Sorry girl None of what you Are giving Is for Ah, ela tá mexendo, eu gostei Eu ia mexer a coisa toda Menino Vai ter babado, viu? Eita 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 Os Adoro Menino Menino O ti vai ser se a Nifia Não for dupla E aí, amiga Não 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 Dupla Acho que não vai ter nada debaixo do top 2. Ela falou que vai ter eliminação. Olha, amiga, ela vai perguntar sempre antes de declarar. Eu adoro chegar a choro. Eu estou bem. Ok. Eita, será que a Playman vai usar? Você deseja usar sua potência imunidade? Estou pronto esta semana, Grue. Muito bem. Que babada, amigo! Nymphie Wynne, Q e Dom. Saphira, seus amigos foram roubados, amigo. E a Saphira refletiu, hein? Mas ela foi boa mesmo, amigo. Ela foi boa, mas a Dom foi melhor, amigo. A Dom não arrasou. A Geni vai dar o bórum. A cor da boa. Você foi ruim, mulher. Para de ser louca. Deveria sim, viu? Ah, não. A Dom foi roubada. Não aceitei. E agora a RuPaul vai escolher quem ganha. Ela vai escolher a Nifia, né? Lógico que ela vai escolher a Nifia. Porque ela não está doida em escolher a Nifia, não. Não é possível. Já pensou a Nifia derrubada, vai, não é isso? Ah, f... Agora pior ainda, né? Pela mão da RuPaul. Há alguma coisa sobre a cor na rua que é um pouco... ...draba, eu não sei o que é. E você planejou para ela crescer na frente assim? Hum, bem... Sim e não. Então, não quando eu comecei e depois sim quando eu comecei. Boa resposta. Obrigado, pessoal. Ela tá laranja, viu? Tá laranja, viu? Ela conversa não dá nome de trampa. Hum. Há alguns problemas de fit, parece um pouco lento em lugares. E você não fez essas roupas. Não. Ok, eu não pensei assim. Porque eu estava meio... Estou muito... Sim, eu vi isso. Você colocou um pedaço de fabrica no coletivo. Você não fez isso, mano. O look foi muito bonito. E a roupa ainda não me... Meu Deus, o sapato não combina mesmo. E eu acho que é engraçado. Eu estava tentando... Dar um pouco amarelo às mães da minha vida. Sim, mas é uma verdadeira. Eu poderia provavelmente vender isso no QVC. Eu sei que você poderia. Em fato, eles me dizem agora que o seafoam está vazio. Amiga, vamos tirar onda. Meu Deus, meu Deus. Primeiras boras. Você é a Mãe Goose. Eu achei que era bonito. Eu quero dizer, a cor é tão importante no Runway. Eu acho que as peças... O momento que você colocou o seu rosto, você estava... Ela não tem que ser salva. Agora... Mostrou logo a geniva com a menina de cores. Eu não sabia que era muito pequeno. Eu estava recebendo uma para ver. Ah! Eu não sou um experto em um pequeno. O que? Eu sei. O que foi o seu favorito? Meu favorito... Mare's Canary. É meio que me lembra de mim. Mare, vibrante e... Você não parece muito bom para mim. Então você se vê como um tipo de bom e Mare's Canary-like. Sim. Eu estou me sentindo uma sentida de você. Não. Amém. Não. Amo. Não. Amigo, foi tudo. Aqui, uma competição pesada, viu? E aí, como alguém que se identifica como Liza Minnelli, Judy Garland disse a mãe mais do que quase qualquer coisa no show de noite. E aí, isso, eu acho que é tão divino. É realmente bom trabalho. E aí, a Angellian wig, para aqueles de vocês que estão assistindo. Amigo, eu estou bem, estou com essas coisas que elas fizeram. Você é o craftsmartista, você é o que está aqui hoje. O que você teve o mais problema com esse outfit? Hum, nada. Ah! Você nos deu aquele pequeno garoto do Thomas Gainsborough. E aí, você deu todos esses twinks dragões que estão indo para mim. Você é uma mãe significativa. Você estava me botando na caixinha, né? Sim, foi tudo. Essa parte foi linda. Você pareceu tão diferente em cada uma das passagens apresentadas. E esse é só... Nossa, mas esse aí, para mim, é o melhor de todo. E aí, para mim, é o melhor de todos esses twinks que você fez. Pé, ele está aqui no cap... Bruno, como é que pode, hein? É o melhor de todos esses twinks que você fez. Você me faz muito orgulho. Eu amo isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E aí, para mim, é o melhor de todos esses twinks que você fez. Tá tranquilo, amiga, ela mereceu. Oi? O da Boba é o meu favorito. Não posso nem gritar. Vai ter que ser aqui. Ai, que fofa! A cara da Kiu, meu Deus. Kiu, você arrasou. Kiu, você arrasou mesmo. Muito. Mas não tem condições. Não tem condições. Eu tô passada. A NQ venceu um dos desafios mais importantes da temporada. Um bom, hein, Kiu? Um bom pra bater, viu? Era pra ter o segundo win, né? É. E a Kiu batendo na trave, de novo. Maia Iman LePage. Esta semana, você nos deu um pouquinho a Kim. Mas, em seguida, nós vamos precisar ver um pouquinho mais... Vai salvar ela. Maia. E se Deus... Você está seguro. Se fosse realmente justo, o top 3 dessa semana, amigo, seriam as mesmas 3 do top 3 do top da semana passada. Oh, sim. Eita, mulher. Do top pro boro, hein? Já percebi que quando ela tá puta, o negócio dela é esse cabelo. Primeiro ela deu uma mexida aqui. Agora ela já deu uma jogada. Nossa, mas a Hershey tá tão feia. Tá, e com esse cabelo aí não dá pra ganhar não, viu? Tô aqui, pare. Ela não vai nem fazer o que ela mais sabe fazer, que é bater cabelo. Pior ainda com essa calça. Eita, calça feia da miséria. Menina e Amanda Torrey Mint dá é salva lá atrás, né? É mole. Olha, sentada a roupa tá até bonita assim. Oh, eu adoro essa música. Linda, ó. Ó. Perdeu. Tirar as roupas. É grudado, cabelo. Chegaram separado. Ai, ficou horrível porque ela fez isso. Ó. Passado. Bora, Hershey, mulher. Isso, bora. Não, amiga. A bichinha... É! Eita, tá na igreja. E pior que essa roupa tá parecendo mesmo, viu? Tá mesmo. Parece na pastora. Na míssia. Míssia. Ela respondeu. Ai, amor. Vamos, igreja. Bora, igreja. Maybe, maybe, you're the problem. Bora! Ai, Hershey. Por que você não fez? Ei, ambas estão arrasando, amiga. Agora eu não sei não, mas... Maybe, maybe, you're the problem. Ela volta na montaça hoje, no pedanela. Hershey. Olha, cobrindo! Ficou puta, viu? A Geniva. Cobriu ela. Amigo, eu amei a Libsynch. A outra se divertiu. A Geniva tá péssica. Pô, deve estar... Ah, voltou um sorrisinho, né, cara? A Geniva Carr. Ah, mereceu. 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 Olha a menina chocada, as meninas. É, porque com essa peruca não dava não pra ela, viu? Hershey LeCour Jettet. Minha quinta. Você é... Bixinha, ainda bem que contou a história dela, né? Muito obrigado, Ru. E isso vai ser vendido em todos os dias no ano. Ah, eu sou a primeira eliminada. Ah, eu adorei ela. A vez ela se deu a primeira eliminada, eu amei. O movimento do cabelo Tô achando que a Geniva vai lá pra trás Tem sangue no dói Vai cegar lá, meter no pau Tá puta E a Geniva é babadeira Essa temporada vai ser Babado Mime, eu tô passando Improvisa Ah, improvisa Ah, essa atriz Ah, que linda essa pira Eu tinha um nome de Coco De novo Uh, brega Amor Amor Ah, só em fevereiro, né? É Tchau 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 Obrigado.